Olá, estamos começando hoje com mais um programa 15 minutos de fama e hoje eu trago uma pessoa queridíssima que trabalha com cuidado do nosso corpo para deixar a gente bem bonitona. Ela é formada em educação física, personal trainer, só que ela faz um trabalho bem diferenciado. Com 20 anos de experiência ela criou o método Pascal. O que é esse método Pascal que daqui a pouco vocês vão descobrir? Então ela mistura exercício físico com massagem e técnicas da terapia holística, vamos dizer assim. Então o resultado desse trabalho é um corpo bonito, você com bem-estar e felicidade. Eu estou aqui com Pascal. Pascal, muito bom você ter vindo aqui para falar desse método, falar desse trabalho diferenciado e eu te agradeço por ter vindo, porque eu estou tentando há tanto tempo e você é uma pessoa difícil. Estava me esnobando. Não, não. Boa noite, Margareth. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do meu trabalho, essa técnica que há 20 anos eu venho desenvolvendo, que começou lá em Santa Catarina. Sim, uma turma com pessoas muito queridas da terceira idade, acima de 80 anos e que durante as atividades elas não conseguiam, às vezes, ficar uma hora fazendo o exercício delas. Então eu percebi... Eu só vou te interromper. Elas ficavam entediadas ou ficavam cansadas? Elas ficavam cansadas, porque como a idade delas era assim, acima de 80 anos, 83, 90... Então uma hora de atividade física se tornava muito cansativa para elas. Então eu fiquei assim, o que eu posso fazer nesse meio tempo? Às vezes sobrava 20 minutinhos, 15, e comecei a utilizar a massagem nesse intervalo. E percebi que o resultado era muito legal, que elas começavam a ficar mais interessadas no exercício, que elas começavam a ter mais disposição. e comecei a estudar, então, o exercício com a massagem e o efeito que isso ia fazer no corpo delas. Sim. E gostei bastante. E trazendo isso, então, fora da terceira idade, comecei a trabalhar com o público em geral. Entendi. A partir de que idade pode fazer o trabalho com você? Eu trabalho com crianças também. A partir de que... Quantos aninhos? Dois aninhos, três aninhos. Quis conseguir ficar deitadinho lá e ficar brincando. Eu ia perguntar, porque criança é bem espoleta, né? O que você faz com a criança de dois anos? Vamos lá. A gente conversa um pouquinho, faz uma brincadeira, que é a parte da atividade física. E a hora da massagem, eles adoram. A maioria chega a dormir. Eu sei como é. Eu tenho uma brincadeira, é bem pessoal isso aqui, uma brincadeira com as crianças, meus filhos, meus sobrinhos, antes de eu ter filhos e agora com os dois netinhos que eu tenho, a massagem de elefante. Eu brinco de falar assim, adivinha qual é o animal? E faço a massagem com a força, aplicando. E, gente, isso passa em várias gerações e é engraçado que eles amam. Então, eu imagino que o trabalho dê muito resultado. Eles ficam deitadinhos esperando, agora faz a massagem de elefante, agora eu quero a massagem da girafa. Isso é uma brincadeira, mas reflete o que é o teu trabalho. Isso. E a criança, ela gosta muito do toque. Então, a hora que você começa a passar o creminho, a conversar, a acalmar, elas adoram. E o resultado é excelente. E eu comecei também a colocar um pouco de reiki junto. Nossa, eu fiz o curso de reiki ano passado. Terminei em novembro. E o reiki hoje é difundido no mundo todo. Você já sabe o resultado, os efeitos que ele faz no corpo. Também com todas as idades. Também com todas as idades. Então, eu coloquei o exercício, a massagem, o reiki e uma boa conversa, lógico, que ajuda bastante a pessoa. Então, eu comecei com os idosos há 20 anos atrás e hoje atendo qualquer idade e estou percebendo que as pessoas estão cada vez mais interessadas em buscar algo novo. Porque o tradicional, a academia, aquela coisa amassante... É chato. É chato também. Então, é muito impessoal, é muito frio. E as pessoas querem conversar um pouco, elas querem contar um pouquinho delas. Gente, olha que coisa maravilhosa. Porque, assim, eu sei, a gente até mora perto, somos vizinhas, estou aqui com uma profissional maravilhosa, mas que é a minha vizinha também. E a gente sabe, musculação, vamos dizer aqui, que é uma coisa meio, que não é muito agradável. E quando um professor decide dar uma aula diferenciada, que isso acontece de vez em quando em academia, e traz a massagem, numa aula, vamos supor, você faz um ano de academia e, de repente, o professor fala, gente, hoje vai ter massagem. É maravilhoso. Sim, a gente sabe disso. As pessoas gostam muito dessa troca, do toque. E aí você vem com mais um diferencial, que é esse da conversa. Eu vou ser adepta do seu trabalho, claro, porque, assim, as pessoas trabalham muito hoje em dia, se estressam muito no trânsito. Tem uma situação estressante, recorrente, principalmente a gente que está em São Paulo, nos grandes centros. Quem está no interiorzão, lá no meio do mato, vive uma outra vida, um outro estilo de vida. Mas esse que a gente leva, que é a grande massa, necessita disso. A conversa vai ficando mais escassa. Você não tem tempo de conversar direito com os filhos, com os amigos. Muitas vezes você fala, estou trabalhando hoje o dia inteiro, não vai dar. E esse momento é muito especial. Com certeza, porque a pessoa é um trabalho individual que eu faço. Então, nesse momento, estou só eu e a minha cliente. E com o exercício... Ou o cliente, né? A gente sempre fala de mulher, mas, na verdade, homem, mulher, criança. Então, a partir do momento que a pessoa chega ali, sabe que ela tem uma horinha só para ela, que ela vai realizar algo que vai trazer um bem-estar para ela, que ela vai poder contar várias coisas que, geralmente, ela não conta em casa. Ela vai botando para fora todo esse estresse que estava dentro dela. Porque hoje, o que acontece? As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Dor de cabeça, dor nas costas, problemas de estômago, depressão, estresse. Por quê? Porque elas contêm tudo isso dentro delas e não tem um lugar que elas possam realmente... A não ser com um psicólogo... É a somatização. A somatização. Que são as doenças psicossomáticas. Exato. Começam dentro da nossa cabeça. E o nosso corpo, ele é uma coisa só. Cabeça, mente, o espírito, o corpo, é tudo uma coisa só. Não tem como separar. É o conceito da terapia holística que você aplica. Isso mesmo. Eu trabalho o todo. Então, a partir do momento que a pessoa entrou na minha sala, eu percebo ela. Como ela está. Como ela chegou. O que ela precisa conversar. Então, durante o exercício e a massagem, ela vai colocando para fora todos os problemas dela e as alegrias também, né? Porque também a pessoa tem os momentos, as coisas boas para contar. E que às vezes é boa só para ela. Porque ela não pode também sair contando certas coisas para todo mundo que a nossa sociedade ainda não permite. Repita muitas coisas. Mas que lá no fundo, aquilo está fazendo bem para ela. Então, ali é o momento. Você tem como dar um exemplo? Não precisa falar nomes, obviamente. Por ética. Mas exemplos de assuntos que chegam até o seu espaço. As pessoas se abrem para você. O que, por exemplo? Vamos lá. Uma das coisas que é mais interessante que eu... Eu até brinco com as minhas clientes, que é a parte do amor. Ah, sempre. Sempre. Eu vou para lá. É uma coisa muito interessante. Porque o amor não tem idade. Então, você percebe as crianças contando do amiguinho que ela gosta da escola. O amiguinho que olhou para ela diferente. Até a criançada. Até a criançada. Aí tem os pontinhos que eu percebo que é do amor, da ansiedade. As adolescentes que eu trabalho também. Ai, que legal isso. É muito gostoso. Então, ali elas vão colocando para fora que tipo de amor é esse. O sentimento, se tem retribuição, se não tem. Aí vamos partindo para os adultos. Que, às vezes, estão estagnados em casamentos que não funcionam mais. Então, ali elas conseguem entender isso. Através de como o corpo está ficando. Como essa falta de amor está fazendo mal para elas. Traz doenças reais. Doenças reais. A gente fala de somatização. Então, vem, começa no emocional. Mas vai para o corpo físico. Não tem jeito. Então, às vezes, ela está com uma dor crônica nas costas. E vai no médico, não tem nada. E vai no terapeuta, conversa na psicóloga, não consegue achar. Mas a hora que vai na massagem, que eu trabalho com uma técnica bioenergética, não tem como esconder. Então, ali está o ponto mostrando que realmente existe uma infelicidade. Que ali realmente existe algo que não foi trabalhado. E que precisa ser colocado para fora. A pessoa chora. É bem comum as pessoas chorarem lá. Choro. Então, já vai para lá, leva um lenço junto. Ou vários. Elas choram, elas riem, elas gritam. É muito legal. Porque ela começa a ser ela mesma. Com esse trabalho, o que eu percebo é que as pessoas chegam muito tensas, a princípio. Receiosas, porque é uma coisa que não tem ainda uma divulgação muito grande. É um trabalho diferente mesmo. Então, elas chegam receiosas. O que eu vou fazer aqui? Que lugar é esse? Mas, na hora que elas percebem que é o lugar em que elas podem ser elas mesmas, tudo se transforma. E, inclusive, elas se transformam. Então, o que eu mais gosto de trabalhar lá é porque entram pessoas estressadas, tristes, muitas vezes, e saem de lá rindo. Ai, que delícia. Muito legal. E voltam, às vezes, mais felizes com as coisas que elas começam a modificar no dia a dia delas. E é tão bonito de ver, porque muitas vezes elas chegam lá sem esperanças, às vezes, de que estão com uma doença crônica, vou ter que fazer uma cirurgia, vai ter que... E aí elas vão descobrindo que não era nada disso. Que era uma doença mental da cabeça. Que começa lá na emoção. Que começa lá na emoção. E que ela conseguiu trabalhar isso. E que foi embora. Eu tenho pessoas que elas nem lembram mais o que elas tinham. Tem um tempo determinado, ou depende da pessoa, por exemplo, um mês de atendimento, ou tem gente que precisa de um ano. Depende. É caso a caso. Isso. É muito particular. Tem pessoas que elas estão tão acostumadas com a doença, que a partir do momento que, às vezes, elas começam a melhorar um pouquinho, elas ficam até com medo. Porque elas não têm mais aquele assunto para falar. Ah, estou com dor de cabeça todo dia, estou passando mal todo dia, porque isso está indo embora. Então, elas param, às vezes, nas sessões, para ficarem doentes de novo. Porque elas precisam disso. A gente que lê um pouco sobre psicologia, sabe que existe essa dependência, essa relação de também querer que as pessoas tenham pena de você. E aí, se a doença vai embora, vão ter pena de mim e me dá atenção por quê? Elas se alimentam dessa pena. Então, a partir do momento que elas não têm mais a pena, elas ficam perdidas. Por isso que eu gosto muito também do meu trabalho de uma terapia. Então, tem pessoas que eu encaminho para a terapia para fazer um trabalho conjunto. Para elas realmente se encontrarem. Então, algumas clientes na primeira ou segunda sessão já ficam ótimas. Outras ficam meses, outras ficam anos. É bem particular. Depende de quanto a pessoa realmente está motivada a querer se curar, a querer ficar bem. E isso também tem muita influência externa. A gente trabalha em casa, com os filhos, porque eu trabalho muito com a consciência de que você tem problemas. Todo mundo tem, todos os dias. Mas como você vai enfrentar esses problemas? Para que a pessoa não se sinta única, para que ela não se sinta diferente. Porque quando você está com um problema sério, às vezes até não, é um problema leve. Mas a pessoa sozinha, não conta para ninguém, ela começa a achar que ela é a única a ter aquele problema. E que o dela é o maior. Isso mesmo. Do que de todas as outras pessoas. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o meio em que ela vive é muito importante também. Para como ela vai encontrar esse equilíbrio dela. Porque o que a gente está buscando aqui é a nossa evolução. Porque o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis em tudo. Porque a nossa tendência ou é ser positiva demais, ou negativa demais, ou comer demais, ou comer de menos. Então, essa busca do equilíbrio, eu acredito... Dá uma parada nos excessos. Isso mesmo. Então, quanto mais você vai se conhecendo, quanto mais você vai buscando saber quem você é. O que você quer, você vai encontrando esse equilíbrio e com certeza não vai ter mais doença nenhuma. Gente, esse assunto é tão apaixonante. Eu ficaria aqui horas conversando com você, Pascale. Eu queria entender... A gente vai continuar falando disso, que é maravilhoso. Eu queria entender como que é o processo. É uma hora de atendimento? Isso. É uma hora. Aí eu cheguei lá para ser atendida por você. Começa pelo exercício? Eu começo com o exercício. Não. Eu faço a primeira parte, é o exercício, porque eu gosto de ativar a circulação, para que eu possa fazer a massagem já com o teu corpo aquecido. Porque aí a massagem, ela faz um efeito... Eu gosto mais. A pessoa sente um pouco menos de dor, ela fica mais relaxada. E durante o exercício é a hora que ela realmente se solta. Mas tem algumas pessoas que elas gostam só da massagem. Então, eu começo com a massagem e aos pouquinhos eu vou colocando exercício. Porque a maioria das pessoas odeia exercício. É mais gostoso ficar lá recebendo massagem. Só ficar deitadinha na massagem. Então, eu começo com a massagem e aos pouquinhos eu vou colocando exercício e a pessoa vai gostando. E eu vou mostrando que ela não precisa ter medo, que é um exercício tranquilo e que vai fazer bem. Eu queria saber como é o exercício. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu estou imaginando aquela sala de pilates que tem os aparelhos e não tem nada a ver com isso. Então, esses exercícios, você tem aparelhos, tem pezinho, tem colchonete? Ou é numa maca, alguma coisa que faz só com algum outro tipo de movimento? Eu trabalho muito com os exercícios funcionais. Como são? Tem exercícios que são com os halteres, tem exercícios que eu trabalho com a bola, eu trabalho com o jump. Então, primeiro eu vou ver a tua personalidade. Com que tipo de pessoa eu estou trabalhando? Quando é uma pessoa nervosa, agitada, muito tranquila, que precisa botar alguma coisa para fora. Então, eu percebendo quem é que está ali, eu vou colocar o exercício para aquilo. Então, se é uma pessoa muito agitada, eu gosto de fazer exercícios mais tranquilos, mais de respiração. Eu gosto de trazer ela mais para ela. Existe uma situação em que o exercício que você sugere, a pessoa não gosta, ou você vai tentar fazer uma coisa que seja legal para ela, mas que ela também goste? Geralmente acontece isso, porque quem procura uma técnica que tem exercício e massagem, já vai assim, é uma pessoa que não gosta muito de exercício. Então, eu procuro mostrar para ela que mesmo, às vezes, ela fazendo exercício, que não é tão legal no momento, mas é um desafio para ela. Então, com o tempo, ela vai passar a gostar daquilo. E como é meia hora, no máximo, de atividade física, passa tão rapidinho, que eu fico só pensando na massagem depois. Então, faz certinho que depois vai ganhar a massagem. É tipo criança, né? Bem criança. E aí fica legal, sabe? Fica uma coisa bem... Eu não forço. Se eu percebo também que a pessoa, naquele dia, não está muito afim de fazer atividade física, eu faço um pouquinho, mas já tiro. Às vezes, a pessoa está ali com mais vontade do exercício do que a massagem. Gente, que delícia. Então, é muito particular mesmo. É uma técnica que é bem exclusiva para cada pessoa que chega ali. É muito legal, Pascale. E a parte da conversa. Porque o personal trainer, a gente observa na academia, ele acaba virando meio um psicólogo. Porque tem gente que eu sei que só contrata personal trainer porque está precisando desabafar. Não tem com quem falar as coisas. E ali, obrigatoriamente, eu estou pagando, vai ter alguém que vai me ouvir. Vai ter que me ouvir tudo. No teu caso, já é a sua proposta. Você já vende o teu trabalho dessa maneira. Que é muito gostoso. Que é o que a gente fala. As pessoas necessitam disso. Todo mundo quer amor, todo mundo quer atenção, carinho. E ali já está tudo embutido. Tudo embutido. A pessoa chega ali e cada vez, cada sessão que passa, que ela vai te conhecendo mais e vai sentindo segurança e sabe que dali não vai sair nada do assunto, ela começa a se mostrar um pouquinho mais. Ela se torna mais aberta. Mais aberta. E quanto mais aberta ela vai ficando, ela vai sentindo que o trabalho vai fazendo mais efeito. E vai ficando feliz. E aí ela quer que a mãe, a tia, ela não quer mais ninguém resbungando ao lado dela. Isso que é o mais interessante. Ela vai se tornando mais segura. E aí o que eu queria saber, essa parte da conversa, ela vem desde o início, na hora do exercício, você já está falando lá, vai fazer assim e tal, com um pezinho. E ela já vai falando, ai, porque meu marido e não sei o que. Então, ou não, fica quieta porque vocês estão fazendo com o Alperes. E agora vai começar a conversa. Como que é? Não, elas já chegam conversando. Entram na sala, tem um monte de coisa para te contar. Nossa senhora! Ela já paga duas horas, vai ficar três horas com você. Isso é maldade, hein? Elas querem conversar tudo, tudo, tudo. Então, às vezes, uma hora até pouco, porque tem tanto assunto, né? Fica doida para voltar. Isso mesmo. E o mais bacana é assim, como elas vão ficando bem, elas não querem mais que ninguém em volta delas fique mal. Então, elas aprendem a ser muito mais positivas do que negativas. Muito bom. Então, quando elas chegam em algum lugar em que as pessoas são negativas, elas também começam a transformar aquele ambiente. Isso é legal. Que é o que eu acho o mais importante do trabalho. Então, elas... Ai, para de falar, para de reclamar. Vai procurar ajuda. Sai dessa. Muito bom. Eu vou interromper um pouquinho, porque aqui no programa a gente sempre dá as dicas culturais, né? E vamos mostrar umas fotos aqui que têm a ver com essas dicas. Já temos os livros. As pessoas perguntam bastante onde encontraram os livros que eu escrevi. Que são Estrelinhas, esse que está no monitor. Como Colocar Crianças na Carreira Artística, da editora Matrix. E eu tenho também outro livro, que é o Profissão Modelo em Busca da Fama, da editora Senac. Vocês podem... Vocês encontram esse livro pela internet facilmente. Até no Extra, no Ponto Frio. Toda empresa de internet que vende livros trabalha com os meus. Nas livrarias físicas também. E vocês podem comprar direto esses livros. Aí vai autografado por mim. Então é só entrar em contato diretamente com o site Assunto de Modelo. Ou pelo site, ou pelo Facebook, na página oficial do Assunto de Modelo. Tanto faz. E aí você vai conseguir comprar o livro. Temos outras dicas. Essa dica de show maravilhosa. Eu espero que possa ir. Que esse daí são nos dias 8 e 9 de maio. Agora, o cantor Paulinho Mosca vai fazer o show dele no Tom Jazz, aqui em São Paulo. Apresentando canções do show Muito Pouco para Todos, em formato voz e violão. O show é promovido sempre pela rádio Nova Brasil FM, que tem o projeto Sons da Nova Brasil, que eu, como jornalista, cubro há muitos anos. Adoro. Eu falo que o Tom Jazz é a minha segunda casa, que eu realmente gosto muito. E mais informações vocês vão ver na página também do Facebook do Assunto de Modelo. Esse que está aparecendo agora é o meu editor, Paulo Tadeu. Ele é jornalista, dono da editora Matrix, que acreditou no meu projeto, do Estrelinhas, do livro. E ele também é ator. Então, agora ele está com a reestreia do show de humor infantil. Para quem tem criança, gente, não perca. E quem está em São Paulo, claro. Ele montou um stand-up infantil. Vocês já viram isso? Não, né? Porque ele que criou. E chama Proibido para Maiores. Todo sábado, às 15 horas, no MUBI Nova Cultural. Também vocês vão encontrar essas informações lá, no mesmo lugar. Facebook, página oficial do Assunto de Modelo. E no site Assunto de Modelo, Agenda, Shows e Teatro. Você vai encontrar mais informações sobre isso. Eu também queria falar da minha consultoria, rapidinho. Quem quer fazer consultoria de marketing artístico para se tornar um artista melhor ou para entrar na carreira. Também, lá no site Assunto de Modelo, você encontra essas dicas. E temos outras fotos para mostrar. Essa daí, eu sempre agradeço, né? Meu figurino é feito pela boutique Adriana Ambrose. Esse figurino, essa foto que está aparecendo no monitor, é um look já da coleção Outono Inverno, da Adriana. E tem mais outros aí para a gente ver. Tem sempre roupas lindíssimas que eu falo. O vestido que eu estou hoje, até a minha diretora aqui já elogiou. Ele é um térrimo, lindo, da Iorani. Esse outro look também, que a Adriana revende na loja. E tem mais um aí para vocês verem. Gente, tem todo preço. Às vezes a gente pensa assim, nossa, roupa maravilhosa é muito cara. Mas não é verdade. Às vezes você se surpreende. A qualidade é incrível e os preços, às vezes, são surpreendentes, que são acessíveis. E a loja da Adriana fica em Alphaville, na Lameda Araguaia, 762, lojas 31 e 32. Mais esses looks. Olha que lindo, Pascale. Muito bonito. Adoro tudo. É a minha cara. Gosto muito mesmo. Então, as dicas são essas. E a gente vai continuar conversando aqui com a Pascale agora, que tem tanta coisa para falar. Eu queria saber assim, cura. Tem alguma história de cura? Deve ter um monte. Um monte. Um monte. As principais, o que te vem à mente nesse momento? Uma das principais, é uma colega minha de trabalho, que quando eu vim para São Paulo para trabalhar, ela estava com um problema de coluna muito, muito sério. Inclusive, ela tem até um cartãozinho de cadeirante, porque era grave demais o problema. E aí começamos a fazer esse trabalho de exercício, das massagens, do reiki. E por incrível que pareça, eu estou aqui há dois anos, e ela não retornou para o médico até hoje. Não precisou? Não, porque ela está até com medo, acho que, de voltar lá. E o médico não vai achar mais nada. Então, é um caso muito legal, porque é uma pessoa maravilhosa, e que viu que realmente, a hora que você conhece o seu corpo, que você percebe, que você percebe as energias que estão à sua volta, e você se protege, qualquer doença vai embora. Eu vou perguntar uma coisa, a gente já está indo para o finalzinho do programa, eu só vou te perguntar uma coisa e você vai me responder objetivamente. No começo da entrevista, você falou assim, eu percebo quando a pessoa entra. Eu percebo algo. Sim. E o que é essa percepção? É um estudo, uma intuição, é algo além do que as pessoas percebem? Eu trabalho muito com a energia. Eu acredito muito em energias. Então, às vezes, sem perceber, as pessoas carregam com elas energias muito ruins. Muito pesadas. E que faz isso elas serem doentes. Então, quando eu falo o que eu percebo, eu sinto se essa energia é boa ou não. Então, tem pessoas que acreditam nisso, é mais fácil de falar. Mas quando você recebe uma pessoa que não acredita... E é resistente. É resistente, que está ali doente, que tem uma dor nas costas crônica, que aquilo não passa, que é um peso para ela. Então, eu vou mostrando para ela que aquele peso é uma energia que ela está carregando, que é algo que pode ser retirado. Então, é engraçado que aqueles bem céticos, que não acreditam em nada, quando sai a dor nas costas, elas falam assim, é, sabe como é que pode, né? De repente, eu dei um mau jeito e passou, tomei um remédio e passou. E é muito bonito quando eles vão percebendo que, ah, mas eu fui em tal lugar e aquela dor voltou. Ah, então é a energia do lugar que não me fez bem. Começa a perceber mais. Começa a perceber. Ou está do lado de alguém também e vê que aquela pessoa faz mal para ela. Aquela dor nas costas que eu tirei lá, que era por acaso, que não era nada, voltou. Então, ela começa a perceber que, realmente, certos lugares fazem mal, que certas pessoas fazem mal. A gente começa a ficar mais sensível. Mais sensível. Começa a perceber. Você desperta essa sensibilidade nas pessoas que vão te procurar, que usam o teu trabalho. Que usam o trabalho. Ai, nosso tempo é curtinho, não falei? Falou. Ela estava meio tensa, essa super profissional aqui do meu lado. E assim, ai, meu Deus, vou dar uma entrevista. Eu falei, você está em casa aqui. Realmente, foi muito legal. É muito gostoso. E, como eu falei no começo, ficaria horas conversando, porque eu amo esse assunto. Eu queria que você deixasse seus contatos, Pascale, para que as pessoas possam te achar. Eu faço questão de te divulgar, porque amo essa proposta. Parabéns pelo projeto, pelo método que você criou. E que você deixe uma mensagem final. Dá os teus contatos e uma mensagem final, bem resumida, para que as pessoas sigam isso. Bom, eu estou trabalhando atualmente lá em Alphaville. Meu telefone, quem quiser, por WhatsApp, que é mais fácil, porque eu não consigo atender. Você dá conta? Eu vou passar, acho que o e-mail é mais fácil. Então, quem quiser saber alguma coisa a mais do meu trabalho, buscar alguma coisa, também pode me adicionar no Face, que é o meu nome, Pascale Teis. Eu também consigo conversar e passar um pouco mais dessa proposta. Eu também estou formando um grupo de estudos para poder divulgar essa técnica para mais pessoas, porque eu sozinha também não estou dando conta. Então, um recado que eu sempre deixo. Seja feliz. Busque a tua felicidade. Ela existe. Você tem que acreditar que, mesmo com problemas, mesmo com tristezas, você não precisa sofrer tanto. A vida vale a pena ser vivida. Nossa, meu Deus. Maravilhoso. Gostei muito e agradeço demais. Agora eu vou me despedir aqui do meu público. Então, acho que foi um aprendizado aqui. Eu fico muito feliz mesmo de ter entrevistado a Pascale, porque acredito nesse trabalho. Acredito nessa questão da energia. Para mim, é indiscutível. Espero que para vocês também, porque o que ela falou é uma mensagem muito bacana. Busquem a felicidade. Todos os dias. Não deixe para depois. Sempre vai existir um caminho. O dela é um deles. Eu acho que eu também ajudo quando um aspirante à carreira artística vai me procurar para fazer a consultoria de marketing artístico. Eu também acabo levando felicidade para essas pessoas que conseguiram realizar algo. Muita gente vem para mim, às vezes com 40 anos de idade, e fala assim, Ah, desde os 15 anos eu sonhei com isso, meu pai não deixou, meu marido não deixou, alguém travou isso na vida dela. E ela vem buscar, às vezes 20, 30 anos depois. Então, não deixe para depois. Faça o possível para ter essa felicidade agora. Muito sucesso e até a próxima. Até a próxima.